Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma criança de um ano e três meses foi baleada ontem pelo próprio pai, no ramal do Brasileirinho. O homem foi preso e disse à polícia que a criança atirou em si mesma. O bebê de um ano foi levado ao hospital e pronto-socorro Joãozinho, na Zona Leste, por volta das dez horas da noite. Um tiro de arma caseira atingiu o braço da criança. A mãe relatou que o pai do bebê disparou o tiro acidentalmente, mas a polícia dá outra versão. A denúncia anônima, ela deu conta de que, na verdade, houve sim essa briga e que, na verdade, o disparo foi para acertar a mãe, mas não acertou, acabou acertando aí, atingindo essa criança. O crime aconteceu no quilômetro 8 do ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. Vizinhos relataram terem ouvido o casal discutir e, em seguida, ouviram também um disparo de arma de fogo. A polícia foi acionada e conseguiu prender o suspeito em flagrante. Denis Farias de Lima, de 26 anos, foi preso em flagrante por policiais militares da ROCAM. Na delegacia, ele negou o crime e chegou a afirmar que a criança atirou em si mesma. Caiu a parte de cima da arma, estava no chão a outra e caiu em cima, enfiado, estava enfiado uma na outra, assim, e aí se atirou no braço dela. A polícia descartou a possibilidade de um acidente. Toda a dinâmica do evento e a natureza da ocorrência, bem como o perfil da arma, o modelo daquela arma caseira, que é muito rusca e realmente precisa de uma destreza, não tem como a alegação ser de tiro acidental. A mãe da criança sustenta a versão do companheiro. A história que chegou no hospital, por intermédio da genitora, é que essa criança teria sofrido um disparo acidental. Porém, a ROCAM foi ao local para averiguar a situação, encontrou o suposto autor, o pai, o genitor dessa criança de um ano e meio, ouvindo música alta. A criança tinha acabado de pegar um tiro, ele estava ouvindo música alta, sob efeito de bebida alcoólica, e sem aparentar nenhum abalo emocional pela situação sofrida pela sua filha aí. O suspeito foi encaminhado à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, onde foi indiciado pelo crime de lesão corporal grave. A criança passou por cirurgia e permanece internada. De acordo com a equipe médica, o acidente pode deixar sequelas no bebê. O motorista de táxi foi assassinado à luz do dia no mutirão na zona leste da capital. O crime tem características de execução. É o segundo taxista morto com requintes de crueldade em apenas uma semana. O crime foi às 11 horas da manhã desta segunda-feira. A Dilson José de Castro, de 40 anos, foi executado com quatro tiros. Dois na cabeça, um no peito e outro nas costas. O suspeito fugiu sem levar nada. Segundo informações de testemunhas, o assassino estava dentro do táxi. Ele se passou por passageiro. E quando chegou aqui na rua 58 do bairro Mutirão, efetuou os disparos e depois fugiu. Ao vejado, a Dilson perdeu o controle do carro que atingiu o portão de uma casa. O táxi era alugado. Ana Carolina, que também é taxista, é a dona do veículo. Ela conhecia a vítima há três anos e disse que o carro havia sido arrombado há poucos dias. E que a Dilson tentou recuperar os objetos em uma boca de fumo. Tinham levado a bateria do meu carro, tinham levado o estepe, tinham levado o som, o rádio. E aí ele falou que conhecia um pessoal e tentar recuperar o que foi roubado. Por enquanto, ninguém foi identificado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Este é o segundo taxista morto com requintes de crueldade em uma semana. Sete presos fugiram da Delegacia Interativa de Canutama, no interior do estado. Vidraças e celas foram quebradas e os detentos ainda atiaram fogo em colchões. A Delegacia sofre com a falta de delegado. Entre as mais informações sobre a situação é o repórter Juscelio Paiva. Olá, foi isso mesmo. 23 presos são abrigados na Delegacia Interativa de Polícia de Canutama, que também funciona como presídio. A unidade policial tem capacidade para abrigar 12 presos, mas acomodava 23 no momento da rebelião. Os presos, segundo a polícia militar, atearam fogo em colchões, quebraram celas e também a vidraça da Delegacia de Canutama. Sete detentos conseguiram fugir, mas foram capturados ao longo do dia e estavam em posse de uma espingarda calibre 20 e também de uma pistola calibre .40. Alguns presos chegaram a se ferir e foram levados para o hospital de Canutama. A Polícia Militar informou que a Delegacia Interativa de Polícia de Canutama não possui delegado da Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil informou que o policiamento lá em Canutama foi reforçado e agora atua para apurar as circunstâncias dessa rebelião. Mas a PM divulgou ontem que os presos reclamavam da mal alimentação e também da falta de juiz e promotor no município. O Estado registrou aumento no número de emissões de RGs. Tem gente que já perdeu o documento 50 vezes. Além disso, cada vez mais cedo, os pais tiram as carteiras de identidade dos filhos. Lívia tem só 4 anos, mas já veio tirar a carteira de identidade. Muito importante, né? Todos os lugares, às vezes, precisa, já está com o documento. Queria ter vindo antes, mas não deu. Agora a gente veio. Apesar do documento ser um direito de todo brasileiro, a Secretaria de Justiça e Cidadania orienta os pais que esperem mais tempo para tirar a primeira via do RG. Nós temos casos de crianças de 2 meses de idade que os pais vêm nos parques para poder tirar o RG. Então o ideal seria que eles tirassem só a partir dos 8, 10 anos de idade. Aí nós teríamos aí pelo menos um tempo de economia da emissão desses RGs. O motivo é que o número de emissões de RGs tem crescido. Em 2017, o acréscimo foi de mais de 33%. O total de documentos emitidos passou de 300 mil. Segundo o Instituto de Identificação, a grande quantidade é reflexo de uma exigência das Secretarias de Educação. Começou a exigir, para fazer a matrícula, o registro da carteira de identidade. Isso já fez aumentar. Há também situações de perdas do documento. Como a emissão é gratuita, então as pessoas acabam excedendo a quantidade de RGs que são emitidas. Existem até casos de pessoas que já solicitaram RG mais de 50 vezes. E também daqueles que deram entrada na segunda via do documento, mas nunca vieram buscar. No ano passado, mais de 300 documentos ficaram para trás. Tem gente também que deixa de vir procurar a identidade perdida. Aqui são mais de mil à espera dos donos. Cada cédula de RG custa ao Estado quase R$ 39. O valor gasto superou os R$ 11 milhões só no ano passado. O aumento de emissões continua. Janeiro deste ano, comparado com o de 2017, o acréscimo foi de 70% nas emissões. Por isso, até o fim deste mês, devem chegar 100 mil cédulas. Mas a expectativa é ter um estoque ainda maior. E essa preocupação nos fez fazer um pedido de um milhão de cédulas que se encontram na Secretaria de Segurança e fase interna, fase de licitação. Daqui a pouco, daqui a um mês, deve estar sendo publicado o edital. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que alunos menores de 18 anos não precisam apresentar o RG na matrícula, apenas a certidão de nascimento. O mesmo procedimento é feito pela Secretaria de Educação do Estado. E o Manaus treinou hoje à tarde para a partida contra o Rio Branco do Acre, que acontece na quarta-feira na Arena da Amazônia. É o jogo de ida na segunda fase da Copa Verde. E o Gavião do Norte é o único representante amazonense nas quartas de final da competição. Foi o último treino antes do duelo que acontece aqui mesmo, na Arena da Amazônia. Por isso, o Manaus aposta na torcida e se prepara para garantir um bom resultado. A gente está muito feliz com a equipe. Esperamos voltar com alegria, com muita firmeza, foco, como se fosse uma final de campeonato. No jogo dessa quarta, o elenco do Manaus deve sofrer mudanças. A escalação oficial não foi anunciada, mas o lateral esquerdo, Zada, deve assumir o desfalque de Negeba, expulso no jogo anterior em Belém do Pará. Já tive a oportunidade de jogar contra o Remo, contra o Nacional, no começo do campeonato. Agora estou tendo uma nova oportunidade e espero contribuir da melhor maneira possível. O zagueiro Deroch, que se recupera de uma lesão, também deve ser uma das substituições. Ele pretende fazer uma boa atuação na quarta. Estou tendo uma contusão aí, grau 1. O meu fisioterapeuta pediu para me repousar, mas eu acho que numa hora dessa, o coração, a equipe, meus companheiros, quem diz mais alto. Manaus Futebol Clube e Rio Branco do Acre se enfrentam às 8h30 da noite de quarta-feira. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site que aparece na sua tela. O valor é R$ 30,00, mas quem comprar até amanhã paga metade. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Obrigada. 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 Obrigado.